Por favor não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se não dá tempo pra voltar Por favor dá outra chance pra mim, juro que eu nunca te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi, só fingi Só fingi, só fingi Eu nunca te esqueci É minha pisada do momento ao vivo no corrom Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor dá outra chance pra mim, juro que eu nunca te esqueci Até hoje eu só fingi Só fingi, só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi, só fingi Eu nunca te esqueci Essa é a batida de corrom, menino 8618156096010464 É telefone no contato É minha pisada do momento Prefixo 85 Chama papai Bora ver o cara que estou na dor O meu surinho que é esse Respeito na perdão aí, menino Vai dar pisada do momento ao vivo e vai lançar mais tempo E o Rafael Cosmex é o nome dela Tamo junto Equipe Camarote Vip de Aquilás Para meu parceiro Mosco Me entreguei Não achei Que minha vida Iria mudar Tô confuso E o meu mundo Ficou perdido E não quer me contar Que ilusão Pro coração Se envolver Nenhuma Traição Eu vacilei Não fui capaz De evitar Que eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Já nem sei quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco por você Me entreguei Não achei Que minha vida Queria mudar Queria mudar Tô confuso E o meu mundo Ficou perdido E não quer se encontrar Que ilusão Pro coração Se envolver Em uma Traição Eu vacilei Eu vacilei Não fui capaz Esse amor Proibido Por onde eu vou Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Já não consigo Já nem sei quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Mas é tão lindo Que eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco Por você Aô A fada de borró Apaixonado E por roseira Como eu sempre digo Olha a pisada Do homem Tô vivo no borró E vê O swing de palenciado Tem que respeitar, bebê Olha a peça Meu parceiro Luciano Cedês Rapaz, vamos lembrar Lúdison Cedês Moral Checa Cedês de Salvador, Bahia Em nome de Espetinho Um pouquinho em Cascavel Também os lanches Cascavel Veio para o macio Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Na ferida meio aberta Fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi Foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração Despedaçou Foi amor Eu sei que foi E perdi muito Pra você brincar Mas havia Outro alguém Já era tarde Implorar Olha que se foi Porque quis Te dei motivos Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Alô minha amiga Grace Kelly Rapaz É pensão da filó Segue aí lá no Youtube hein Bora balançar com o meu forró Você é minha pisada do momento Daquele Julio sonorização 8, 6, 18, 15, 60 O telefone Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor É a ferida Meio a merda Fui mexer e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi Foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração Despedaçou Foi amor Eu sei que foi E perdi muito Pra você brincar Mas havia Outro alguém Já era tarde Implorar Olha que se foi Porque quis Te dei motivos Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói É, Bb Atualizado e diferente 8, 6, 18, 15, 60 O 9, 6, 0-1, 0-4- significa 4 Precio Itu Sigo Hein É a pisada do momento, para a Juli pisada É o cara que é estourado, é o Nelson Dantas, show! Olha a pisada do momento aí, menino, atualiza, bebê Em nome de logo, acessórios, essa é minha marca Para meu parceiro, Lúcio e Valvariedade Mansão dos amigos, Samara e Benz Eita paixão Antes de ir embora Eu vou tentar, não leva nenhuma lembrança na sacola Vai ser difícil reiniciar e apagar da memória Toda a nossa história E o que a gente viveu Vai levar um tempo Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento Aí eu não aguento Aí eu não aguento Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Mandasse eu calar a boca e mudar de ideia Mas eu tô vendo que já era Só queria que você deixasse pra amanhã E amanhã eu tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu seu juízo Achei que a gente era mais que isso Eita forro a pisada do momento Vai apagar e apagar da memória Toda a nossa história Toda a nossa história Sua imagem ainda é alta Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento Aí eu não aguento Aí eu não aguento Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Mandasse eu calar a boca e mudar de ideia Mas eu tô vendo que já era Só queria que você deixasse pra amanhã E amanhã eu tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu seu juízo Que pena que perdeu seu juízo Achei que a gente era mais que isso Eu só queria que você pedisse pra eu ficar Mandasse eu calar a boca e mudar de ideia Mas eu tô vendo que já era Só queria que você deixasse pra amanhã E amanhã eu tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu seu juízo Achei que a gente era mais que isso Para meu parceiro Jonas, cerveza e variedades Eita pisada Pisada do momento ao vivo Toma Para minha amiga Rafa Cosméticos O meu de namoros Para Jonas Chama, bebê Olha a minha pisada aí de volta Atualizando o menino Meu parceiro Caio da Bíblia Grava aí, mora Chama que é pra som, hein Chilardo C.D. de marco, mora Me olha no seu status Você tá tão triste o que aconteceu Lendo a sua legenda Dá pra ver que ainda não me esqueceu Quanto mais o tempo passa A saudade afeta no meu coração Diz que já não sente nada Mas não é verdade Você sabe que não Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Se quiser voltar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Oh, oh, oh É a pressa, bebê Tem que respeitar Me avisando no momento Do rap do Arlobo Suamusica.com Caiu na minha, ô cara Eu fico olhando seus status Você tá tão triste o que aconteceu Lendo a sua legenda Dá pra ver que ainda não me esqueceu Quanto mais o tempo passa A saudade afeta no meu coração Diz que já não sente nada Mas não é verdade Você sabe que não Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Se quiser voltar Nossa rede tá armada no mesmo lugar Se quiser voltar Sabe onde é nosso cantinho É só vir me amar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, parceiro Júlio Cd de Acaraú Bora É pressa, menino Chama no sonho Meu parceiro é de variedade O vaqueiro com saudade não aguentou Logo eu, oh, 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 oh Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá Pra me abraçar Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Coda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É pressão É pressão, meu parceiro Hudson, Cd de Zoral Roberto, Cd de Zoral E o parceiro Júlio, Cd de Acaraú E ninguém fale o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguentou Logo eu, oh, 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 oh Logo eu, que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Nesse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaqueada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaqueada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Repressa o menino Para o meu papel usado que vinha Bandinho do cacho é o nome do homem Tamo junto Pois a produção já vem É pro parceiro Gério Desson Vamos morar Olha a batida de borrô Caso procura em casa Oh, oooouh, oooouh Oh, oooouh, oooouh Oh, oooouh, oooouh Seu semblante tá sofrido, tá tendo conflito dentro do seu coração Eu sei que sim, não diz que não Tô morando em sua mente, mas você desmente quando perguntam por mim Não diz que não, eu sei que sim Sei que me ama, mas na verdade É que seu orgulho tá de 10 a 0 na sua saudade Sem eu aí, não vá negar Que tá doendo, cê tá sofrendo Sem eu aí, não vá negar Cê tá doendo, cê tá sofrendo Mas não quer confessar Seu semblante tá sofrido, tá tendo conflito dentro do seu coração Eu sei que sim, não diz que não Tô morando em sua mente, mas você desmente quando perguntam por mim Não diz que não, eu sei que sim Sei que me ama, mas na verdade É que seu orgulho tá de 10 a 0 na sua saudade Sem eu aí, não vá negar Que tá doendo, cê tá sofrendo Sem eu aí, não vá negar Que tá doendo, cê tá sofrendo Mas não quer confessar Oh, 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 oh Olha a pincelada no momento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Eita porrazão, pisada do momento Para meu parceiro Júnior, C.D. de Catunga Grafica rápida, N.U. Prit Para Gilardo, C.D. Luciano, C.D. de Jucás E M.L. Eventos Galera massa do clube na mangueira No forró Ó senhor Sabe meu ponto fraco Conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco Tudo que me deixa louco Fico querendo sair Mas meu coração se render Tua cama me prender Tua cama me prender Diz aí Se vai ficar assim Se for não dá pra mim Admito que tu não quer porra nenhuma Só me de uma vez e vai ficar na tua E não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Admito que tu não quer porra nenhuma Só me de uma vez e vai ficar na tua E não me usa, me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Bora Tati Lá Bora Tati Lá Galera massa de beberibe Turma do Janipa, Fera, Quiraz Trinca, fecha, divulgações É o nome dela Bora meu parceiro, mano, CDs Eita, porrazão Bora Marisete, box 24, em Cascavel Ó senhor Sabe meu ponto fraco Conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco Tudo que me deixa louco Fico querendo sair Mas meu coração se render Tua cama me prender Tua cama me prender Diz aí Se vai ficar assim Se for não tá pra mim Admite que tu não quer porra nenhuma Só me de uma vez e vai ficar na tua E não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Admite que tu não quer porra nenhuma Só me de uma vez e vai ficar na tua E não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Bora meu parceiro, já que seu entretenimento São Maraventos, galera massa da mansão dos amigos Alô galera porrazeira de Cascavel Tô pisada do momento Cuida menina, atualizada e indiferente A minha pisada ao vivo Olha o cingar com a roda pra tocar no paredão Mais ruim Daquele que Tá estrone calada, nunca fala nada Não ligue nem dá atenção Eu tô dando o máximo desse abomínio Dentro do seu coração Então pra que ficar desse jeito Se eu tenho que te morar todo dia um beijo Não deu certo sua tentativa de me amar direito Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De carregar o peso De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De carregar o peso De uma tonelada de solidão Olha lá, batida de barro Ei, te abraça menino O meu patrão, o reginaldo do corte Vou cabeleireiro oficial Chama menino É o parceiro russo, espete e o trevo Já que sou entretenimento E o somário é bem Somos juntos menino Nação dos amigos Tá estrone calada, nunca fala nada Não ligue nem dá atenção Eu tô dando o máximo desse abomínio Dentro do seu coração Então pra que ficar desse jeito Se eu tenho que te morar todo dia um beijo Não deu certo sua tentativa de me amar direito Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De carregar o peso De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De carregar o peso De uma tonelada de solidão Essa é a pegada, menino Tem que respeitar É minha pisada do momento Daquele jeito Atualizou de novo Oito, meia, dezoito, quinze, sessenta Ou nove, meia, zero, um, zero, quatro, meia, quatro Prefixo, oito, cinco Chama aí que nós vai Passou da fase de brincar De amor Por favor, por favor Eu quero amor Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Vem na pegada, menina A paciência já esgotou A paciência já esgotou Fica Só por ficar E não dá Não me procura Sai E me deixa em paz Hoje tá aqui Amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Vai! Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Olha a batida de borró Tem que respeita a menina Que alisou de novo Olha a minha pisada aí Sou música.com O maior site de música Independente do Brasil Para o meu parceiro Jonas Cedes de Cascavel É Moura Romério Cedes O maior site de música O maior site duro É Moura É Moura E ress Spencer É Moura E ress please Vamos E aí 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 E aí